No programa Encontros de hoje, eu vou entrevistar o ministro Nelson Jobim, o ministro da Defesa. E o tema da nossa conversa será exatamente a defesa nacional. Ministro, nós agora, o Brasil já tem uma estratégia nacional de defesa. Quais são os pontos principais dessa estratégia? A primeira grande decisão tomada na estratégia é sobre a imensidão do nosso território. Nós temos 8,5 milhões de quilômetros quadrados de território emerso, ou seja, acima do nível do mar. E temos 4,5 milhões de território emerso, ou seja, sobre o qual nós temos soberania dos fundos marinhos. O que dá 13 milhões de quilômetros quadrados. Bem, além do mar, nós temos 16.725 quilômetros de fronteira e temos 8.500, em números redondos, de litoral. Ora, tudo isso faz com que tenhamos que ter como pressuposto a impossibilidade de qualquer presença de forças armadas defensivas em todo o território. Então, nós estabelecemos as linhas. As linhas é o seguinte, monitoramento e controle do território, que é a primeira regra, através de programas que estamos desenvolvendo, que é o programa do CIS-GAAS, que é o Sistema de Vigilância da Amazônia, Amazônia Verde, que é o mar, Amazônia Azul, Minto, que é o mar, e depois o CIS-FRON, que é o Sistema de Monitoramento de Fronteira, e que vai miniaturar as fronteiras todas do Brasil. Com isso, com o Sistema de Monitoramento e Controle do Território, nós temos uma segunda escala, que é a mobilidade. Ou seja, a possibilidade de você estar presente nos lugares que se tornarem necessários e que esse monitoramento determinar. Então, no programa de mobilidade, você tem um grande projeto nacional, que é o KC-390, que é um avião a ser fabricado pela Embraer, que deverá, o protótipo, voar em 2014 e já entrar no mercado em 2016, que é um avião a jato para uma pista de 1.500 metros e pode transportar 20 toneladas. Em parceria com os argentinos? Não. Os parcerios participam desse detalhe, não é só os argentinos, são os chilenos, os argentinos, os colombianos, os tchecos e os portugueses, que vão integrar o projeto através da participação de alguns itens do projeto global que vai ser feito no Brasil. Isso em parceria com a Argentina, três parceiros latino-americanos e dois parceiros europeus. Bem, esse nos cumpriria essa função da mobilidade, que elevaria a presença. Essa é a primeira regra. A segunda grande regra tomada também pela Estratégia Nacional de Defesa é a ligação do desenvolvimento no Brasil e na América do Sul de uma indústria base de defesa ligada ao desenvolvimento nacional. Ou seja, não se admite que nós tenhamos uma indústria de defesa que não esteja ligada ao desenvolvimento nacional. Nós precisamos linká-la a isto. Por quê? Porque as pesquisas que se faz em área de defesa são pesquisas de alta tecnologia que são duais. Ou seja, se aplicam ao setor privado, ao setor público-privado. E com isso, nós alteramos substancialmente este tipo de linha, este tipo de linha de conceito. E eu pergunto ao senhor, nesse plano estratégico, quem são os nossos potenciais adversários? O Brasil é um país que tem as suas questões de fronteira resolvidas desde o início do século passado. O Barão do Rio Branco, através da diplomacia brasileira, que resolveu as questões do Acre, o problema com a Guiânia, em relação à divisa no Rio Maú, as questões que nós tínhamos com a Argentina e o Uruguai de divisa, está tudo isso resolvido. Ou seja, o Brasil não tem nenhuma controvérsia com os países sul-americanos. Nós temos estratégia. E a estratégia é a seguinte, estratégia de cooperação com os países sul-americanos para que o subcontinente tenha uma capacidade de sua azória. De sua azória por quê? Porque o subcontinente América do Sul tem três riquezas fundamentais. Primeiro, nós temos na América do Sul um dos maiores centros de energia renovável e não renovável do mundo. Segundo, somos os maiores produtores de proteína animal e vegetal. Alimento para o mundo. E terceiro, detemos grandes reservas de água potável. Na Amazônia e no Aquifo Guarani. Então, o que nós queremos criar é ter a capacidade de sua azória para mostrar ao mundo de que essas riquezas serão administradas pelos sul-americanos, a bem dos sul-americanos e a bem do mundo. É o caso, por exemplo, do Brasil. O Brasil, a Amazônia brasileira, que não é só do Brasil, tem um pedaço que está com os outros países sul-americanos do norte, mas a Amazônia brasileira, quem vai cuidar da Amazônia brasileira é o Brasil. Há interesse do Brasil e dos brasileiros, mas também há interesse do mundo. Nenhum outro país deverá fazer isso. Agora, para você ter esse tipo de política, você precisa ter uma estrutura de defesa. Ou seja, e a estrutura de defesa te dá a capacidade de sua azória, não de avanços, não da perspectiva imperialista de ações externas do Brasil, não. Para dissuadir qualquer tipo de ação dentro do subcontinente. É entendimento com os países sul-americanos. E com isso, o que nos dá? Nos dá a capacidade de dizer não quando tivermos que dizer não, e a capacidade de dizer sim quando os interesses do Brasil e da América do Sul nos recomendarem dizer sim. É aí que entra a Unasul. A Unasul está dentro desse contexto. Entra, no caso de defesa específica, entra no sul, evidentemente, e entra um organismo que nós criamos, que foi criado por iniciativa brasileira, a iniciativa do presidente Lula, nós conduzimos esse debate, que é o Conselho de Defesa Sul-Americano. O Conselho de Defesa Sul-Americano é exatamente um fórum de debate dos ministros de defesa dos países sul-americanos para a formulação de uma estratégia comum de defesa naquilo que for comum. Porque, observa bem, a América do Sul, em linhas gerais, você tem três tipos de vertentes. Você tem a vertente amazônica, que participa da vertente amazônica. O Brasil, a Guiânia francesa, a Guiânia inglesa, a Venezuela, o Peru, a Colômbia, a Bolívia. Todos eles participam da vertente amazônica. Tem uma segunda vertente da América do Sul, que é a vertente platina. O Brasil participa da vertente platina. Então, nós temos duas vertentes que participamos. Nós temos uma vertente da América do Sul que nós não participamos, que é a vertente andina, que são os países dos Andes. O único país que tem um a um a só vertente é o Uruguai, que é a vertente platina. Já a vertente, o Paraguai, já participa com um pedaço da proximidade com a vertente andina. A Argentina também. O Chile é só andino, não é platino nem amazônico. O Equador é andino, mas não é. O único país que participa das três vertentes é a Bolívia, que tem a vertente amazônica, a vertente platina, o Chaco, uma divisa com o Paraguai, e a vertente andina. Ora, tudo isto nos dá a possibilidade de termos uma política de defesa estrategicamente comum naquilo que for comum e idiosincrásica naquilo que foi idiosincrásico, ou seja, local. Evidentemente que, por exemplo, o Equador, o Chile, o Peru, a Bolívia, etc., não tem nenhuma formulação de uma política de defesa que esteja em estratégia de defesa que diz respeito ao Atlântico, mas tem relação ao Pacífico. O senhor acha que as nossas Forças Armadas já estão equipadas o suficiente para dar conta desse desafio? Não, absolutamente. Nós temos todo um projeto para isso. Temos um plano para isso, é um plano que envolve 25 anos, em que você tem um projeto clássico, claro, sobre estruturas de monitoramento, sobre estruturas de mobilidade e sobre estruturas de presença. Por exemplo, você tem algumas variantes. A presença é fundamental na Amazônia. Nós temos hoje vinculados à fronteira da Amazônia, aos pelotões de fronteira da Amazônia, somos 21, e mais localizados na parte fronteirista da Amazônia, que é uma zona importante. Nós temos em torno de 25 mil homens. No total, nós temos 15 mil ou 18 mil voltados a essa região, a parte fronteirista, propriamente dito. Isso tudo se estende em toda a fronteira. Isso representa a forma pela qual nós programamos duas discussões. Uma são os equipamentos. Outra são os efetivos. E uma terceira é a localização geográfica desses efetivos. Daí porque é importante lembrar, se o nosso compromisso inicial, a nossa decisão é pelo monitoramento e controle, e o segundo lugar, a mobilidade, a locação dessas forças deve ser num ponto do país em que esteja a capacidade de deslocamento. Então, aí surge a importância, por exemplo, do Centro-Oeste. Daí porque nós estamos discutindo a mudança de locação geográfica de determinadas efetivas, determinadas brigadas em relação ao Exército, ou mesmo de distritos navais, ou mesmo de comandos de aeronáutica. Tudo isso para combinar... Ou seja, aquela concentração que havia na fronteira sul brasileira vai diminuir. É. Na verdade, não era só a fronteira sul brasileira. Você tem uma concentração da força ao torno do litoral. Ou seja, o Brasil está mais presente em torno do litoral do que no Oeste. Já aumentou substancialmente no Oeste com os deslocamentos aqui em Anápolis e em Campo Grande, como também na zona de São Gabriel da Cachoeira, Guajara Murim, etc. Essas regiões de Tefé, que nós temos brigadas, mas vamos criar mais brigadas nessas regiões. E vamos também, por exemplo, a Brigada de Paraquedistas, que se encontra no Rio de Janeiro, seguramente terá que se deslocar para o Centro-Oeste. E vamos precisar aumentar os nossos efetivos? Não, não é necessitário. O que é que os efetivos... Nós temos hoje quase 400 mil homens, são 395 entre as três forças. O que nós precisamos é especializá-los, ou seja, capacitá-los. Mas sempre levando em conta uma decisão política importante, que é a manutenção do serviço militar obrigatório. Por que a manutenção do serviço militar obrigatório? Porque nós queremos que as forças se integrem na nação. Ou seja, que o substrato das forças sejam compostos por cidadãos ou de unidos de todas as classes sociais. Daí o serviço militar obrigatório. Porque senão nós teremos que optar por uma outra solução radical, que também não nos interessa, que é aquela solução de mercenários. Ou seja, de você contratar forças. Você ter forças somente profissionais, que são contratadas por uma parte da nação para defender outra parte da nação.